Bom, voltamos a falar sobre o choque entre dois balões na Capadócia. A Embaixada Brasileira na Turquia informou agora há pouco que além de uma mulher que não resistiu e morreu, mais seis turistas brasileiros ficaram feridos no acidente. Ainda não se sabe a identidade deles nem o estado de saúde. A gente conversou por telefone com um conselheiro da Embaixada Brasileira em Ankara, Antônio Carlos Santos. E as informações que ele passou para a gente são de que algumas das vítimas são nascidas no estado do Rio de Janeiro. O ministro do Turismo da Turquia está se deslocando para a região Ankara, capital turca, fica a 250 quilômetros da região da Capadócia, onde aconteceu o acidente. O governo turco está dando todo o apoio e socorro às vítimas. Já deslocaram até mesmo uma senhora para outra cidade em um helicóptero. No total, portanto, seriam 23 pessoas envolvidas nesse acidente, um choque entre dois balões na região da Capadócia. A pessoa que morreu é brasileira, tem cerca de 70 anos. Há também uma outra vítima fatal, um espanhol, pelas primeiras informações. Nós podemos voltar a qualquer momento atualizando as informações que estão sendo passadas para a gente sobre esse acidente na Turquia.